Existem dois termos no mundo corporativo que são muito importantes, propósito e modelo de negócios. Quer saber a diferença entre os dois e por que eles se complementam? Então venha comigo! Hoje eu resolvi dar voz a reflexão de Sandro Magaldi, em que ele traz um papel muito importante da liderança nas empresas nessa era digital. A reflexão de Sandro é a seguinte, se a gente pensar num Uber, que foi um negócio, uma empresa que revolucionou o mercado, criou esse conceito de plataforma e veio muito desafiar aquele mercado existente, derrubar preços, enfim, foi de fato um processo bastante revolucionário. Mas se a gente observar um pouquinho a evolução dessa empresa, a gente vê que atualmente ela é envolvida em muitos dilemas, seja em relação ao negócio, na perda de qualidade e confiança dos seus usuários, seja internamente, com problemas de denúncias de assédio, uma indefinição de cultura. Já se a gente observar o Airbnb, que também é da mesma época e também criou uma revolução, a gente pode lembrar que no início a gente falava que ele iria destruir as redes de hotéis ou ao menos os hotéis pequenos. E o que se prova com o passar do tempo é que o Airbnb tem uma diferença muito importante em relação ao Uber. Ele veio fomentar os negócios dos próprios hotéis. Hotéis pequenos colocam a sua disponibilidade na plataforma e conseguiram muito mais clientes, que, se não existisse a plataforma, não conseguiriam eventualmente nem encontrar esses hotéis. E qual é a grande diferença? É que o Airbnb, ele não focou apenas em criar essa plataforma e acabar com os preços, baratear todo o mercado. O que ele quer fazer é viabilizar e ajudar neste encontro de oferta com a procura dos usuários. E mais do que isso, viabilizar o sonho de conhecer lugares, de viagens e trazer aí um conceito mais interessante para as pessoas que estão envolvidos nessa relação comercial. E por que a gente destaca aqui, então, essa questão da liderança? Se eu estou à frente de uma dessas empresas e acho que o meu papel é apenas criar a plataforma tecnológica sem olhar para como eu engajo essas pessoas e, principalmente, sem passar a mensagem correta de que a minha empresa está aqui para viabilizar sonhos, para unir pontas, para pegar uma pessoa que quer viajar e precisa se hospedar num lugar ou mais barato ou com uma característica mais peculiar do destino dela e as pessoas que, de fato, têm essa disponibilidade para oferecer? Se eu não comunicar isso de uma forma clara na minha empresa, muito provavelmente a minha equipe trabalharia apenas para derrubar preços, enquanto a proposta não é essa, de fato. Então, o papel do líder de engajar as pessoas e de comunicar este propósito para além do modelo de negócios é fundamental. Cada vez mais, com exemplos práticos e concretos, a gente vê que a tecnologia não substitui o homem. Ela vem tirar um trabalho operacional importante, mas também deixa muito mais claro, evidente e exposto qual é o real papel do líder. Então, o meu convite para você é que você reflita. Hoje, se você tiver uma tecnologia que consiga tirar todo o trabalho operacional e transacional do dia a dia, você tem as habilidades e competências necessárias para fazer a sua parte, aquela que só o líder pode fazer, que máquina nenhuma vai substituir? Se você trabalha num mercado em que é muito tradicional ou que você acha que tem poucas chances de inovar, eu te faço a seguinte pergunta. Agora, você acha que a sua indústria, o seu segmento vai continuar da mesma forma daqui 10 anos e daqui 20 anos? Provavelmente, a resposta que você deu é não. Haverá transformações. Então, se elas vão acontecer daqui 10 ou 20 anos e será feita por alguém, por que esperar esse tempo todo e mais do que isso? Porque você não pode ser a pessoa a criar aí uma estratégia de um oceano azul na sua indústria, mesmo que seja já algo estabelecido. Se você gostou desse vídeo, então eu recomendo que você assista agora este outro que eu separei para você, que fala sobre como criar parcerias neste novo mundo. Aproveite e inscreva-se agora em meu canal do YouTube e também acione o sininho, assim você será avisado sobre os próximos vídeos.